E não come ração Mostra pelo menos ele pessoal Aqui ó, neguinho, não come ração Ele só gosta de frango Né, neguinho? Quem que gosta de frango? Tem que comer ração, filho Essa aqui parece que a gente já tá na torre Vamos ver se elas querem Eu acho que não Comer na mão também Pessoal, mais uma cachorrinha que come na mão Peraí, deixa eu pegar mais Mas é melhor comer na mão do que não comer A outra tá comendo Fala sério Também quer na mão? Não, deixa essa aí, já tava comendo Sem ser na mão Você tá acostumando os cachorros mal Tá deixando os cachorrinhos mal acostumados Deixa aí ó Tem interesse em você ter faculdade, não tem? Não Não tem? Não Você não tem douro? Não Não, também não Não tem interesse nem todo ano que vem Não, eu passei na prova do formário Ano que vem eu comecei a fazer o mesmo Você não tem interesse nem pra depois? Por enquanto não Eu nem sei o que eu vou fazer Então tá bom Tá deixando os cachorros mal acostumados E fora que não vai ter que voltar lá pra me lavar a mão Pessoal, nessa hora Passou uma mulher olhando pra gente de cara feia Com cara de nojo Tem gente que ia chegando Hoje eu tenho dela, da cara dela Ei, na água não Ela fez assim ó Que vídeo pra pessoa aqui Na minha água não, por favor Não é mesmo da mão de cachorro Outros que eles gostaram Você não quer mais? Ei, não quer mais? Você não quer mais ação? Você vai querer de balançar a cabeça? Eu não acredito que ele ia falar não Aproveita pra comer agora Porque depois a mãe não sabe Se você vai ter pra comer Amor, depois você deixa ele comer sozinho Não, os cachorrinhos vão ficar mal acostumados Se você vai querer de morder Seu dentinho é afiado Seu dentinho é afiado Olha só, ele quer brincar de morder É afiado Olha só, é afiado É afiado Obrigada E afiado Ó, é afiado E afiado E afiado E afiado Com a gente até a mele do